O programa Acima de Tudo Amor sempre traz tudo que enaltece, tudo que nos deixa com muito orgulho de conseguirmos parcerias e crescimento em favor da saúde e do tratamento do câncer. Hoje o programa vai falar de um tema extremamente importante que era a menina dos olhos do meu pai, a prevenção de câncer. E ensinar a fazer prevenção de câncer está no DNA do Hospital do Amor, mas no DNA de 20 anos dessa história. E hoje nós vamos apresentar uma grande parceria, talvez uma das parcerias mais importantes que o Hospital do Amor está realizando, junto com a empresa Simis do Brasil, que está aqui do meu lado esquerdo, a presidente da Simis, Adriana Costa. Do meu lado direito está a nossa querida professora Silvia Sabino, que é uma pessoa impregnada por valores e qualidade, que cresceu muito esse projeto no Hospital do Amor. e do meu lado esquerdo está o Dr. Rafael, que é internacional, que o Brasil já conhece ele e está com projetos de rastreamento e prevenção de câncer em 19 ou 20 estados. É 19 ou 20 estados? Vamos passar para 19 agora. É, estamos passando para 19. Eu estou sempre querendo andar na frente dele, porque nós temos muita solicitação desses projetos, que é realmente trazer o único remédio que tem no tratamento do câncer, a prevenção. Por celebrar o acordo de colaboração entre o Hospital do Amor e a Simis, eu gostaria que a nossa presidente da Simis do Brasil, Adriana, pudesse expor o que significa esse projeto e como vocês enxergaram o alcance desse projeto para o Brasil e para fora do Brasil, porque o projeto tem um alcance de nível internacional. Então, eu deixo que você possa explicar para depois que a nossa equipe comente e o valor que significa isso para a união da Simis e do Hospital do Amor. Henrique, obrigada pela oportunidade. Pessoalmente, para a nossa organização, é um orgulho fazer parte disso, doutora Silvia, doutor Rafael, muitas pessoas envolvidas. Então, eu queria começar fazendo um agradecimento aqui em nome da nossa organização. Eu costumo dizer que quando os propósitos se unem, quando as nossas missões se unem, elas potencializam resultados que são muito diferentes. Então, a Simis Health Nears é uma organização voltada para a saúde, com mais de 170 anos nesse compromisso global, no Brasil mais de 120 anos. E o nosso DNA e o nosso grande propósito é levar acesso à saúde de qualidade para todos e em todos os lugares. E eu me recordo, a primeira vez que eu visitei o Hospital do Amor, eu vi uma conexão entre os propósitos muito grande, entre o porquê que a gente desenvolve tecnologia. A gente desenvolve, na verdade, tecnologia e soluções para o diagnóstico cada vez mais preciso e precoce em prol da melhor jornada do paciente, melhor do desfecho do paciente. Quando eu estive aqui, eu senti, e algumas pessoas me falavam, você precisa estar lá para sentir esse amor. E quando a gente chegou aqui, e a nossa parceria já vai de longa data também com a Vária, eu falei, como é que nós, como organização, suportamos esse programa e esse princípio, esse propósito de vocês por tantos anos para fora, de Barretos? Como é que a gente consegue envolver outras organizações e outras instituições? Então, esse acordo de colaboração, essa iniciativa, ela visa levar o rastreamento do câncer, nesse caso de mama, para que toda essa jornada que vocês fazem com tanta excelência no Hospital do Amor, que a gente possa suportar nesse caminho e levar essa capacitação e esse profissionalismo, essa excelência para outras organizações do Brasil e do mundo. Nós temos esse compromisso global, então, dentro desse acordo de colaboração, a gente tem a expectativa de, junto com vocês, suportarem mais de 3 milhões de mulheres até 2029 para o melhor programa em rastreamento do câncer de mama. Então, esse é o grande propósito que a gente tem e, novamente, eu estou feliz em estarmos juntos. A nossa grande parceria é um propósito audacioso. E o que mais é impressionante, como eu acho que, por você estar avalizando todo esse know-how que nós temos, o que é mais difícil, o que eu quero enaltecer aqui, é você ter profissionais na área da ciência, da medicina, que se dediquem, que têm paixão por isso, porque a prevenção não dá status para médico, no conceito de cirurgião, cientista. Ele tem uma vocação de que tudo dele é esplendor na concepção dele fazer o serviço. Isso é um serviço de uma equipe, de um conceito de equipe, de uma organização, de um rastreamento muito bem estruturado para a gente não fornecer o falso negativo, que é pior do que o bem que a gente se propôs fazer. Então, eu acho que eu queria ver que o doutor Rafael explicasse como é que esse projeto valoriza esses 20 anos de experiência que nós temos, Rafael. Como é que você enxerga isso? Bom, Henrique, é uma parceria, como vocês já disseram, muito importante, não só para o hospital, nem só para a CIMES, mas acho que para toda a população, para todas as mulheres que precisam e não conseguem chegar até o rastreamento, até a prevenção, não só do Brasil, como já foi dito, 3 milhões é um número significativo. E o mais importante que o hospital, o nosso departamento de prevenção aprendeu nesses 20 anos é cuidar da mulher, cuidar desse, não é uma paciente, mas dessa pessoa que não tem nada, da mesma forma como o hospital cuida daquelas pessoas que estão doentes. O hospital tem essa vocação desde a sua inauguração, doutor Paulo, doutora Sila, há mais de 60 anos atrás, de trazer o paciente no colo. E com o desenrolado do tempo, nós começamos com o doutor Paulo, doutor Gilmundo, do departamento de prevenção, você já assumiu logo em seguida, e esse DNA, esse objetivo final do hospital passou para a prevenção. E a prevenção, sim, ela pega essa mulher ou homem, dependendo do departamento, e carrega no colo. Então, eu vou entrar quase na casa da mulher, numa divulgação para fazer a prevenção, passo pelo exame, eu vou deixar aqui um espaço para a doutora Sila falar do questão de qualidade, mas passo pelo exame, faço a biópsia, dou apoio psicológico, dou o diagnóstico dessa paciente com o mesmo carinho, cuidado e atenção que o tratamento é feito. Então, nós temos que olhar para essa pessoa como se ela tivesse alguma coisa, mesmo não tendo. E o mais importante, não só no Brasil, mas em várias outras partes do mundo, é que nós não vamos só fazer um exame, eu fiz mamografia e pronto, acabou. Não, esse desenho que está sendo proposto aqui é que eu consiga alcançar a mulher desde a conscientização, desde a educação, não só da mulher, mas dos profissionais de saúde, até a realização do exame, toda a qualidade e com todo o desenvolvimento, até o diagnóstico ou não. Essa mulher está tranquila e está consciente, eu fiz minha prevenção, não tenho falso positivo, não tenho falso negativo, eu estou tranquila para voltar aqui dois anos. E todo esse trabalho também, Henrique, ele está atrelado diretamente ao departamento, doutora Silvia, que é o departamento de qualidade. Bom, quando chega no contexto agora de qualidade, aí é uma coisa assim impressionante, como é que nós crescemos, a instituição cresce pelo amor que aquela equipe dedica para esse processo. Como foi a capacidade, nós estamos em 19 estados hoje fazendo prevenção de câncer, assim a qualidade que se pôs na busca de excelência, aí vem uma profissional que tem tanto amor, tanta dedicação por isso e que podia, doutora Silvia, explicar o que vai significar a gente passar toda essa qualidade que nós conseguimos obter aqui para ajudar nossos irmãos mais pobres, principalmente no exterior. Exatamente isso. Essa eu acho que é a grande beleza desse projeto, é poder unir a capacidade que nós temos de multiplicação dos serviços de rastreamento, que sempre aconteceu dentro da nossa instituição, e multiplicando não só a estrutura física do departamento, mas também a qualidade dentro desse processo, levando a segurança para essas mulheres de que elas realmente estão se submetendo a um exame que, se for necessário, vai diagnosticar um câncer. Esse é o grande diferencial. Durante todos esses anos, nós adquirimos aqui, sim, uma experiência, uma expertise em multiplicação. E essa parceria com a Simens, ela vai trazer a capilaridade que nós precisávamos para levar isso para os locais mais distantes, para a população que realmente precisa, e realmente disseminar essa conscientização do quanto é importante a prevenção, principalmente para a mulher. Bem, Adriana, eu gostaria que você, então, pudesse explicar o alcance desse projeto e como vocês enxergam o futuro para que a gente possa ajudar tantas pessoas mais, fazer com que isso seja um projeto na dimensão que ele merece. Eu acho que o principal fator agora que a gente possa colocar, ser agentes multiplicadores e promotores da eficiência do que o hospital realiza, isso para o alcance como empresa global que nós somos, a possibilidade de conectar e entender realidades em alta vulnerabilidade e escassez que a gente tem, não só no Brasil, na América Latina e no mundo todo, levar isso e promover isso para outras instituições, porque muitas vezes essas instituições não conhecem ou não têm um serviço desse nível de qualidade. Acham que é uma coisa muito impossível, que é só aquele hospital porque ele tem um apoio, ou tem um financeiro, ou ele tem alguém que despertou para aquela, que a medicina no todo não valoriza tanto a prevenção. A medicina que eu falo, a formação do médico, ele quer, eu estou vendo, na minha equipe eu tenho 300 oncologistas aqui, não passa de três que se interessam. É uma coisa difícil. Eu acredito muito nesse processo porque vem um aval e vai despertar naquele porcentual muito pequeno dos profissionais na área de medicina que vão se apaixonar por essa questão de diagnóstico e qualidade, né Silvio? Eu acho que a qualidade pesa muito em cima disso, né? Exatamente, principalmente para o câncer de mama. E eu acho que tem um fator muito relevante, importante que o doutor Rafael comentou e vocês também, da conscientização, né? Essa junção que eu falo que aumentar a nossa família com a Varian é justamente, a gente fala muito de um mundo, nosso propósito de um mundo sem o medo do câncer. Então, eu acho que a conscientização disso, desde a parte clínica, médica, dos profissionais de saúde, mas também do ponto de vista de pacientes, ela é fundamental, porque a gente sabe o quanto ainda é desafiador levar a parte de conscientização para a população, a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Então, eu acho que, de novo, com essa união de forças, a gente pode gerar maior eco e maior conscientização desses pacientes. Bem, eu acho que aí vocês viram hoje, o programa mostra o entusiasmo, o crescimento do hospital na missão dele e quando vem uma parceria de mãos dadas, como nós temos agora com a CIMES, para que esse projeto seja dentro do Brasil e para fora do país, extrapola toda a nossa capacidade, sozinhos não teríamos essa capacidade de fazer isso. Mas atrelada com uma CIMES, que tem uma marca e um valor no mundo inteiro, isso pode ser verdade, isso pode ser uma mudança e um orgulho para as duas instituições no segmento de salvar vidas. Para nós é um motivo de alegria, estamos compartilhando com o nosso público, que sabe a missão que o Hospital do Amor tem, mas celebrar esse êxito de um convênio de colaboração entre nós. Esse acordo vai ser um acordo que vai favorecer, nós expandimos isso, e levar o que nós temos de muita experiência, de muita competência, junto com a CIMES para o mundo inteiro, não só para o Brasil. Então era um motivo de celebrar isso, de agradecer e dar notícia em primeira mão para o nosso público do orgulho que a junção dessas duas marcas em favor da vida. Era isso que nós queríamos apresentar e compartilhar o que nós temos muito orgulho das nossas parcerias. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça, e assim curar a dor. Por acima de tudo o amor.